Foi identificado como Emerson Azevedo Garcia, 40 anos, o condutor de um caminhão que faleceu após um acidente na tarde desta sexta-feira, 3 de maio, por volta das 15 horas na PR-485. Ele conduzia o veículo quando possivelmente perdeu o controle em um trecho de descida entre Cafezal do Sul e Pérola no Paraná. O caminhão saiu da pista e colidiu em um barranco. O motorista foi ejetado da cabine e seu corpo parou embaixo do rodado traseiro do caminhão. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros de Autônia foram acionadas, porém, Emerson já estava em óbito. Os socorristas precisaram levantar o veículo com o auxílio do aparelho desencarcerador para que o corpo fosse retirado de baixo. O irmão da vítima, Roberson Clay Azevedo Garcia, manteve contato com o Obendito na noite desta sexta. Ele informou que Emerson residia no distrito de São João, em Autônia, e era conhecido como Patrãozinho. Sua principal atividade era o plantio de mandioca, mas quando não estava na roça trabalhava com o caminhão, de forma autônoma. Roberson está se deslocando junto com a mãe e uma irmã de Curitiba para Autônia para a despedida de Emerson. Ainda não há definição sobre o local ou horário do velório e do sepultamento. Aos familiares e amigos os mais sinceros sentimentos do portal Leandro Ferreira. Portal Leandro Ferreira Credibilidade com a notícia.